Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Não lembra você telespectador que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate.com.br Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está no seu vídeo, o 36517200. Ligue-se e informe e conheça mais os projetos do Sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está sendo exibido pela internet. Acesse o nosso site www.sindimental.org.br. O tema do nosso programa de hoje é sobre o programa Cidades Sustentáveis. Tratando desse tema de hoje, nós temos aqui o prazer de ter recebido do Instituto Etos o palestrante Jorge Vinic. Ele trata esse tema no Sétimo Congresso das Plenárias Regionais. Vamos então à primeira palestra com o Jorge Vinic do Instituto Etos. Companheiros e companheiros, é uma alegria estar aqui com vocês. O sindicato de Osasco, para mim, é histórico, porque vocês contribuíram para redemocratizar o país. A minha militância, em grande parte, se deu também dentro de apoio ao movimento sindical, principalmente em São Paulo, no ABC. E o sindicato de Osasco era uma referência para a gente. Vocês conseguiram contribuir para derrubar a ditadura militar. Portanto, para mim, é uma alegria estar hoje aqui com vocês e poder conversar um pouco desse desafio que nós estamos tendo, do que vocês estão falando aqui, de um desenvolvimento sustentável. Como o Jorge falou, nem todo crescimento significa desenvolvimento sustentável. E nós estamos num momento muito sério no mundo inteiro de alinhar melhor o crescimento e o desenvolvimento com sustentabilidade. E essa questão está meio na moda, a sustentabilidade, mas a gente precisa entender melhor, até porque ela vai ter impacto nos próprios trabalhos, na forma de fazer o trabalho, porque tem muitos estudos, vocês têm acompanhado aí, que a forma de viver que nós temos hoje e o tipo de produção está colocando em risco a nossa sobrevivência. O equilíbrio no mundo é muito frágil, às vezes sobe 2, 3 graus, o negócio já pode complicar. Então, essas coisas estão todas ligadas à nossa vida, o que nós fazemos e tudo mais. Então, eu queria... o Manuel falou muito da questão da organização, acho que isso é importante. Aliás, um problema, um desafio para o Brasil aqui é justamente a gente melhorar a nossa organização, exercer a cidadania. Eu lembro, por exemplo, na Alemanha, diferente daqui, aqui, por exemplo, qualquer um resolve ir plantando... Ele tem um terreno, faz investimento, constrói prédio, vende, faz o que quiser. Na Alemanha, para você fazer, ampliar o perímetro, criar, precisa reunir a comunidade, ela vai decidir se amplia ou não amplia. E aí você tem qualidade de vida, né? Um planejamento, coisa que nós precisamos ter aqui. Aqui nós estamos do lado, aí está tendo um shopping que agora resolveram... Foi a primeira iniciativa de obrigar ele a assumir algumas consequências. Então, o cara planta um shopping imenso, vai ter um impacto grande, quer dizer, ele não está nem aí. Ele está interessado em fazer e ganhar dinheiro, né? E agora nós precisamos repensar isso. Por exemplo, na Alemanha, a comunidade decide se vai fazer isso ou não vai fazer isso, porque aquilo tudo vai afetar a comunidade inteira. Ela tem que ser ouvida e decidir. Nós temos que caminhar muito, nós temos que caminhar muito para isso. Ele citou muito bem, eu lembro que essa é uma discussão antiga já, da questão de você saber os lucros, ter acesso à informação, isso é tudo importante. Então, eu queria chamar a atenção. Eu não vou ter muito tempo para colocar, vai ser meio rápido, né? Depois eu me disponho, a gente se dispõe para discutir. Mas nós estamos alinhados com esse desafio do desenvolvimento sustentável. Nós entendemos que esse processo vai ocorrer prioritariamente nas cidades. Porque é nas cidades que as pessoas estão, nós podemos interferir por aí, certo? Então, antes, eu gostaria de apresentar um vídeo para vocês. Ele fala um pouco do programa, do que significa, porque vocês, além de estar preocupados em defender seus trabalhos, a qualidade, melhores condições de trabalho, também são cidadãos, moram nas cidades. E isso tudo está muito ligado, certo? Olá, você vai assistir agora o programa Cidades Sustentáveis, que é uma iniciativa da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, da Rede Nossa São Paulo e do Instituto Eros, que contou com o apoio da Fundação Avina e do Instituto Arapiau, além de dezenas de parceiros e empresas patrocinadoras. O programa Cidades Sustentáveis é uma oportunidade para os prefeitos, para os gestores públicos, municipais, adotar uma agenda completa com indicadores, com casos de referências para o desenvolvimento sustentável das cidades. São indicadores que medem a qualidade de vida, são diretrizes para a sustentabilidade urbana e também constituem um banco de boas práticas, com aquilo de melhor que já ocorreu em dezenas de cidades do mundo e que deram bons exemplos, bons resultados de sustentabilidade. Isso é também muito importante para as prefeituras, para os prefeitos, porque estarão participando de uma rede, uma rede de cidades sustentáveis, onde prefeitos, gestores públicos, cidades, possam intercambiar experiências, possam aprender uns com os outros, possam andar juntos para um novo modelo de desenvolvimento. Um modelo de desenvolvimento que faz com que a gente preserve o planeta, preserve o meio ambiente e promova a qualidade de vida para todos e uma qualidade de vida que possa crescer ao longo do tempo. Todos somos responsáveis pela cidade que vivemos, cidadãos, empresas, governo. As empresas têm um papel importante nesse processo, porque ela lida com os seus colaboradores, ela pode envolver seus fornecedores, seus clientes. A empresa tem processos de uma forma geral que lidam com a cidade, a questão de logística, a questão dos seus consumos, a questão dos seus processos, como descarta seus resíduos. E a empresa tem mensagens que passam quando ela se relaciona com o poder público. Teremos eleições no ano de 2012 e será importante a construção de compromissos para que efetivamente nós consigamos avançar numa agenda que colabore com a melhoria da qualidade de vida na cidade que vivemos. Quer informação que te traga conteúdo e que gere negócios? Bem mais Osasco, entretenimento, saúde, educação, moda, economia, beleza, decoração, dentre outros temas. Disponível em vários pontos de distribuição, também no formato eletrônico e para seu conforto através de assinatura. A boa informação e o sucesso de seu negócio. Bem mais Osasco, sua revista. Já estamos de volta com o programa Visão, Trabalhista e Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa. visãoemdebate.com.br Voltamos com a palestra de Jorge Vinic, do Instituto Etos, que está tratando nesse sétimo congresso dos metalúrgios de Osasco e região. É muito importante os gestores públicos, os prefeitos, os candidatos às eleições municipais de 2012, aproveitar esta oportunidade e adotar o modelo de desenvolvimento sustentável, fazer com que as suas cidades sejam cidades sustentáveis. Venha com a gente para esta grande articulação que envolve sociedade civil, empresas, partidos políticos e futuramente as prefeituras brasileiras. Contamos com seu apoio. Faça parte desse movimento. A palavra da ordem no mundo hoje é sustentabilidade. Sustentabilidade é sinônimo de planejamento, boa gestão, consciência política, participação, economia responsável, compromisso com os valores humanos, cuidado com a natureza e as pessoas, ação local e visão global. Metade da humanidade está atualmente na área urbana. Só no Brasil, 85% da população vive nas cidades. A falta de planejamento, de responsabilidade socioambiental, incentiva um crescimento desordenado desses municípios. E o excesso de consumo esgota os recursos naturais. É possível fazer diferente. O Brasil precisa contribuir decididamente com o movimento global pelo desenvolvimento sustentável. Isso já acontece em várias partes do mundo. Vejam só. Copenhague quer ser até 2015 a melhor cidade do mundo para os ciclistas. Todos os dias, 55% dos moradores vão para o trabalho de bicicleta. A capital dinamarquesa já tem cerca de 340 quilômetros de ciclovias, além de outros 40 quilômetros de ciclovias verdes. O aumento do uso destes veículos, que são baratos e não soltam gases tóxicos à atmosfera, melhorou o trânsito e o bem-estar das pessoas da cidade. O governo de Rizal tornou obrigatório a instalação de aquecedores solares em todos os prédios da cidade. Além disso, a maioria dos sinais de trânsito e as luzes dos parques são alimentados por células solares. Essa política reduziu as emissões de carbono, a poluição local e provocou uma revolução cultural na cidade. O bairro de Augustenborg tem um sistema de águas pluviais e telhados verdes que diminuiu as inundações, criando um ambiente estético com alta biodiversidade. Mais de um terço do lixo é transformado em adubo fértil por meio de compostagem. No bairro de Western Harbor, a energia para todos os apartamentos é 100% produzida. O plano de gestão de resíduos sólidos de Los Angeles pode tornar a cidade líder mundial de reciclagem e reaproveitamento até o ano de 2030. Já houve redução de 62% dos resíduos depositados em aterro. A meta até 2015 é chegar a 89%, até transformar Los Angeles em uma cidade com resíduos zero. Inúmeras experiências como estas estão espalhadas por todo o mundo. E o Brasil pode fortalecer essa rede de cidades que buscam o desenvolvimento sustentável. A nossa proposta é que nas eleições municipais de 2012, os candidatos a prefeitos assinem uma Carta Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras. A Carta compromete os futuros prefeitos a implementarem políticas públicas sustentáveis e a prestarem conta com base em indicadores de resultado como A Carta Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras. Ampliação das áreas verdes, erradicação da miséria e da pobreza, despoluição dos rios, garantia de creches e escolas para todas as crianças e jovens, Evolução da poleta seletiva de lixo, redução da poluição do ar, implantação de ciclofias e priorização do transporte público. Essas medidas são fundamentais para uma boa gestão das prefeituras e para ampliar a participação e a fiscalização da sociedade. A Carta Compromisso assinada irá ajudar o Brasil a fazer história e a promover uma revolução em sua atual estratégia de crescimento, garantindo benefícios para esta e as próximas gerações. A cidade que promove o desenvolvimento urbano sustentável torna-se referência para todos os governos do mundo. Sustentabilidade, a palavra da nova ordem mundial. Sustentar é não deixar morrer, cair, afundar. É preservar a nossa espécie, o nosso futuro. A nossa vida! É possível fazer diferente, basta planejar e ter compromissos. Faça parte desse movimento planetário de desenvolvimento urbano com inclusão social e equilíbrio com o meio ambiente. Apoie essa iniciativa. A partir de uma prática local, seja uma liderança mundial. Apoie essa iniciativa. Em 1985, quando a polio causava paralisia em mil crianças por dia, o Rotary estabeleceu uma meta. Erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve, a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é a humanidade em ação. Isto é Rotary. Para você que chega agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema de hoje, cidades sustentáveis. Nosso palestrante, Jorge Vinic, do Instituto Etos. Vamos à palestra. Então, gente, o programa é mais ou menos isso. Ele que é, e ele está influenciando, nós estamos apresentando em várias cidades brasileiras, já estamos chegando em perto de 500 cidades onde foi apresentado, envolvendo todos os partidos políticos, fazendo, comprometendo os partidos às direções partidárias, os pré-candidatos. Vocês viram que tem uma carta compromisso para fazer isso. Eu vou dar uma explicada um pouquinho, rapidamente, viu, se me permite mais uns cinco minutos. Então, vocês viram que o seguinte, no filme a gente só trouxe experiências de outras cidades do mundo, não brasileiras. E é de propósito para a gente evitar que houvesse algo, falar, bom, estão privilegiando uma cidade, um partido e tudo mais. Então, nós trouxemos mais, todas essas informações, vocês depois têm aí à disposição esse folheto, tem esse site aqui, tem um banco de boas práticas, muitas brasileiras, onde já estão fazendo, as cidades estão fazendo ações concretas para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Bom, ao mesmo tempo é um programa gratuito, né, ele tem parceiros e patrocinadores que não interferem, inclusive, na execução do programa. E nenhuma dessas empresas, nós não vamos vender consultoria, tá certo? Ninguém pode vender consultoria, falar em nome do programa, o programa é uma causa que procura estimular o desenvolvimento sustentável com essas ações acontecendo na cidade. Então, como é que funciona o programa? O contexto, vocês já viram, quer dizer, porque as pessoas estão vivendo nas cidades, toda a produção, os serviços e tudo mais, e os problemas, eles ocorrem pela forma como a gente trata das coisas, do consumo, e, portanto, a gente impacta, e a solução, se vier, vai ter que vir de dentro de onde as pessoas estão e elas estão nas cidades. No Brasil, já são 85% da população brasileira está nas cidades, portanto, a solução tem que vir da cidade. Pode ir passando, né? Nesse momento, como eu falei, o objetivo é sensibilizar, mostrar que o programa existe, para que todo mundo assuma o programa, não como uma coisa que a Rede Nossa São Paulo, o Instituto Edo, apresenta, mas para buscar parcerias. Esse é um grande desafio, nós não sabemos como fazer tudo isso, mas se nós estivermos juntos e com organização, nós vamos conseguir dar esse espaço. Então, ela, além de levantar essa grande causa de busca de desenvolvimento sustentável, ela é uma ferramenta. Ferramenta porque coloca a necessidade de a gente repensar o modelo de crescer e se desenvolver, começando com as cinco dimensões. O Jorge falou muito aqui de que nem todo crescimento é benéfico, que a gente tem que pensar, temos que crescer, o Brasil está crescendo, está se desenvolvendo, mas nós temos que pensar que crescimento e desenvolvimento tem que ter outras medidas, além do resultado econômico-financeiro. Vocês sabem que hoje a única coisa que mede o desenvolvimento de qualquer país, e do Brasil também, é uma coisa chamada PIB, produto interno bruto. Ou seja, ele é importante, mas só ele é ruim. Por exemplo, a quantidade de carros, poluição, estresse, tudo é bom para o PIB, porque esse negócio todo causa, no mínimo, pessoas mais doentes, esse pessoal tem que recorrer a médicos, hospitais, tudo isso gera riqueza, dinheiro. E cemitério depois, muita gente morre, aqui em São Paulo, por exemplo, nós todos aqui em São Paulo, nós temos uma expectativa de vida de três anos a menos, porque vivemos nessa poluição, estudos aí da USP, significa que nós morremos, e portanto tudo isso é atividade econômica. Mas não é uma coisa boa, nós temos que repensar isso. Então, o desenvolvimento tem que ser pensado também, o impacto social dele, a questão ambiental, como é que nós estamos tratando a questão ambiental? Cultural, no sentido de criar novos valores. O Manuel colocou alguns que são valores, mas na Alemanha eles têm outros valores, que as pessoas exercem melhor a cidadania, e são valores, cultura, certo? Nós precisamos criar, crescer nesse sentido, aqui no Brasil também muito mais, ser mais protagonistas, decidir mais nas coisas. E, ao mesmo tempo, política, quer dizer, não existe governança, quer dizer, política no sentido de que a política trata do bem comum. Política não é uma converseira de um partido um contra o outro e tal, isso é importante. Tanto é que nós estamos apresentando para os partidos de candidatos, porque eles são sujeitos privados, quer dizer, tem um papel importante no exercício do poder político. A gente não inventou um outro jeito, mas cada um de nós aqui deve ser um ser político, para interferir na qualidade de vida da nossa cidade, de onde é que a gente vive e tudo mais. Depois, além disso, da causa, nós trazemos uma coisa nova, que nós queremos trabalhar com isso, que são os indicadores. Sem indicador, nós não sabemos como trabalhar, como medir o resultado da ação. Então, nós trazemos aqui 100 indicadores básicos, oferecendo para as cidades. Na verdade, por exemplo, a Rede Nossa São Paulo, em São Paulo, trabalha com mais de 300, mas como não se tem cultura no setor público de trabalhar com indicador, a gente está colocando 100 básicos, e a ideia é que isso evolua mais para frente. E aí, como a outra coisa que é importante dessa ferramenta, é trazer várias boas práticas do mundo inteiro e do Brasil, de coisas que já estão acontecendo para inspirar, para servir de orientação. Bom, isso também, o programa consta de 12 eixos básicos. Quer dizer, cada um desses são fundamentais em qualquer cidade. Quer dizer, tem um sistema de governança, sempre tem, como é que se trata dos bens naturais comuns, quer dizer, água, o ar, a terra, como é que, e assim tem, quer dizer, vocês vão ter tudo aqui no folheto e depois com mais calma. Aí eu vou trazer um exemplo de como é que funciona, peguei um dos eixos aqui, que é bens naturais comuns. Então, por exemplo, coloco algumas diretrizes. Como é que nós vamos proteger os bens naturais que nós temos, por exemplo? A gente tem que se responsabilizar, por exemplo, aqui em Taboão, ou em Osasco, entender como é que está a nossa situação, como é que está o ar, como é que está a água, como é que está a terra, a vegetação, a natureza, tudo isso é importante. Depois, aí nós colocamos algumas coisas básicas. Como é que nós estamos fazendo ter metas para melhorar, para aumentar o uso de energia renovável? Então, é algo que a gente tem que começar a pensar. Como é que a gente aproveita melhor, por exemplo, a energia solar, que nesse país tem muito, a gente aproveita muito pouco. Energia eólica, como é que a gente, se todo mundo está recebendo água, encanada em casa, aliás, estava falando aqui do desenvolvimento do Brasil, que é complicado, vocês saem outro dia na Folha, tem um monte de gente em algumas cidades do sertão, lá no Nordeste, que com esse crescimento todo, que é muito bom, as pessoas estão sendo incluídas e tal, estão tendo melhor qualidade de vida. Então, tem lugar que as pessoas estão comprando máquinas de lavar antes da água chegar. Não, está assim, saiu na Folha falando isso. Quer dizer, então, nós temos essas contradições, mas é assim que nós vamos começar a caminhar. Regenerar a biodiversidade, melhorar o solo, a água, o ar, enfim, medir, por exemplo, a quantidade de poluentes que tem no ar, isso é importante, por exemplo, na nossa região, a gente tem que ter indicador para isso. Aqui vem alguns indicadores que nós colocamos. Medir a concentração de material particular, que é essa poluição, quer dizer, quanto tem aqui em Itabuão? Como é que a cidade pode ajudar a reduzir essa quantidade de material particular, porque isso faz mal para a saúde? Segundo, abastecimento de água potável. Todo mundo recebe água? Qual o percentual? 90%, então. Então, o indicador vai, quer dizer, o prefeito parte desse indicador para ir melhorando, para ir chegando a 100%. Perda de água tratada no sistema. Isso é um negócio muito grave. Aqui no Brasil é o seguinte, cada vez está mais difícil a gente captar água. Aqui na nossa região nós estamos tendo que buscar água agora, no Vale do Ribeira. depois tem um custo muito alto para tratar essa água. E entre o reservatório, depois dela tratada, entre o reservatório do setor público, no caso aqui a Sabest, até a torneira das pessoas, aqui no estado de São Paulo a perda é de 26%. Mas aqui ainda é uma boa média. No Brasil, a média é 55%. Tem cidade que perde 80%. É um absurdo isso. Então, o que nós colocamos aí é o seguinte, tem que reduzir essa perda de água tratada. Rede de esgoto, qual o percentual de rede de esgoto? Vocês estão vendo que tem várias coisas que a gente tem que medir. de diagnosticar, depois saber como avançar para melhorar. Esse é o programa, pode passar. Aí nós trazemos boas práticas. Eu vou dar só uma, no caso essa daí, que inclusive já está dando resultado aqui. A experiência de Tóquio, eles tinham lá 18% de perda de água na rede, fizeram uma série de trabalhos e reduziram para 3%. Então, isso é fundamental. Aqui, nós, por conta disso, nós estimulamos a Sabesp. A Sabesp entrou em contato com os japoneses, fizeram um convênio e agora a Sabesp está trabalhando para adaptar algumas tecnologias, formas de trabalho para reduzir aqui no estado de São Paulo a perda de água, que já é um fruto disso aí. E eles também vão querer contribuir com as outras companhias para reduzir, para trabalhar, para reduzir a perda de água. Eu não vou entrar mais em detalhes, mas digo o seguinte, não é porque é no Japão. O que eles fazem é possível fazer aqui. Pode ir passando. Bom, então, nesse momento, nós estamos nesse trabalho de mobilizar partidos, candidatos, organizações, sindicatos, para essa causa. Que é importante saber que o programa existe, o programa é uma ferramenta que vai ajudar nessa gestão, e que vocês podem se apropriar disso e cobrar, aliás, vocês têm um papel muito grande, vocês estão aqui numa base de umas 10 cidades, né? Osasco, aí o sindicato, vocês estão nas 12 cidades. Pois é, em cada uma dessas cidades, vocês podem estimular os partidos e os candidatos que estão lá para conhecerem e adotarem o programa. É isso que nós estamos fazendo no Brasil inteiro, certo? E aqui eu acho que a gente tem que forçar a barra para acontecer, porque vai ser muito bom para vocês, inclusive, controlarem e melhorarem a gestão pública na cidade. Pode passar. Nós temos campanha, por exemplo, essa campanha aí, desenvolvida pela DPZ, que é uma agência que presta serviço para a gente, gratuito, inclusive. Esses anúncios já saíram, por exemplo, em vários jornais, a Folha de São Paulo publicou várias vezes, a Veja, isto é, né? Tem campanha no Brasil inteiro em rádios, agora vai começar uma campanha na Globo, em todas as emissoras no Brasil inteiro da Globo, porque vão fazer uns spots e vão passar a propaganda desafiando os candidatos, partidos e os eleitores a cobrarem e exigirem programas de cidade sustentável. Pode passar. E aí são algumas pessoas, Raí e Beatriz Segal, que fizeram a campanha, pode passar. E aí o que nós fazemos além disso, gente? Nós estamos pegando também dos pré-candidatos e dirigentes partidários uma carta compromisso para fazer, para não ficar um negócio solto, certo? E o que a carta compromisso prevê? Primeiro, para usar isso na campanha. Segundo, o que ele se compromete? Caso o candidato seja eleito, ele se compromete, no prazo de 90 dias, fazer um diagnóstico da cidade, dos problemas e de oportunidades que tem na cidade, certo? Faz um diagnóstico. Apresenta soluções. O que ele vai fazer para resolver aquilo? Certo? E usando o próprio programa, porque ele ajuda tanto a fazer o diagnóstico, como também apresentar as ações que podem ser feitas. E, muito importante, ele se compromete a apresentar isso para a cidade, para as pessoas da cidade, divulgar e apresentar. Cada ano, ele vai reunir todo mundo e vai fazer um balanço do que ele está fazendo. Por exemplo, resolveu, por exemplo, reduzir a perda de água, ou melhorar a coleta seletiva. Como é que está a coleta seletiva? Está recolhendo só 2%, está indo para a coleta seletiva. Bom, então, minha proposta é aumentar para 4% esse ano. Chega no final do ano, ele vai ver. Aumentou para 4%? Não, não aumentou por quê? Explica para as pessoas. Você qualifica o debate político, faz vocês assumirem, facilita a ação política, acaba com aquela história de promessa para lá e para cá, certo? Então, e melhora a qualidade de vida da cidade. E essas ações, gente, é isso que eu estou falando. Essas ações todas que podem ser feitas na cidade vão induzir a construção de um novo modelo de desenvolvimento econômico. Certo? Alinhado com o desenvolvimento sustentável. Certo? Eu não tenho muito tempo para entrar aqui, senão eu entraria nesse detalhe aí para dizer como é que seria feito. Mas isso aqui é a ideia que influencia. E isso tem tudo a ver com vocês, porque vai, na verdade, criar outros campos de trabalho, inclusive para vocês. Pode ir passando. Bom, aí nós vamos ter um curso para os pré-candidatos, agora 1 e 2. Então, todos os candidatos que vocês conheçam, políticos que queiram, se quiserem participar desse curso, um curso importante, dia 1 e 2 aqui em São Paulo. Eles precisam ter aderido ao programa, né? E dirigentes de partidade também. Pode passar? Bom, as cidades, então, como eu falei, elas já foram faladas aí no vídeo. O que nós queremos não é só fazer nesse momento na campanha, mas é envolver as cidades de uma grande rede. Os prefeitos e os dirigentes e as organizações da sociedade civil podem depois criar uma rede para trocar experiências, para se ajudar, para divulgar as ações que estão fazendo, enfim. E não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nós fazemos parte de uma rede europeia, basicamente, de alborgue, que tem lá cidades tentáveis europeias. Enfim, a ideia é disseminar essas experiências. Pode ir. Aqui são alguns parceiros e empresas que patrocinam. E aí a gente teria toda uma outra discussão, mas eu não vou entrar nisso. Pode passar. E aí os contatos que a gente tem, o site, mas isso tudo vocês vão ter aqui. Vocês podem pegar e ter um folheto para vocês, tá? Então, o programa, nesse momento, é isso do mundo. E vocês, no sindicato, vocês vão poder ajudar a dar esse passo nas cidades de vocês, a influenciar e a gente construir cidades melhores com um desenvolvimento sustentável, que é isso que o Brasil, inclusive, está sendo desafiado a contribuir mais efetivamente para ajudar a construir e criar novas oportunidades de trabalho para vocês, para os filhos, para os netos de vocês, num mundo melhor. É isso que a gente está querendo. Obrigado. Cidades Sustentáveis foi o tema do programa de hoje. Queremos agradecer a Jorge Winnick, ele que é do Instituto Etos, que tratou esse tema tão importante a todos os trabalhadores de Osasco e região. Quero agradecer a você em casa por ter ficado conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e também participa do programa. visãoemdebate.com.br Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Um abraço.